Se eu soubesse que tem APKG... Minha mãe... Fala da santa, a câncer não tem o feijão... Não, aquele sego de vende... Não tem a tênis... Não tem a tênis! Fina aqui! Ele tá lá o fio, ele tá lá o fio... Sinto que erra, ele não paga o pé... Carroco, vamos ali! Vamos lá! Carroco, carroco, carroco... Carroco! Carroco, carroco! Carroco, 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 carroco... Carroco, carroco! Tchau, tchau.